Vou apresentar os cães para eles, que aí já fica melhor. Como eles já encostaram ela lá, agora eu vou mandar ele para o outro lado. Atrás! Atrás! Ei, Rec! Atrás, Sadam! Sadam! Sadam, get back! Aí! Agora, Sadam, get back! Laidão, Sadam, get back! Sadam não! Dá pra mostrar que a boiada tá aceitando bem os cães Então nós já vamos começar o serviço Leradu